Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançaste de Deus a conversão de vosso filho e de vosso marido. Olhai para o meu coração amargurado. Eu rezo agora por esta pessoa que tantos dessabores e sofrimentos causa ao meu coração e a toda a minha família. Diga o nome desta pessoa por quem você faz a oração. Santa Mônica, que vossas orações se juntem às minhas para comover o bom Deus, a fim de que Ele, Deus vivo e verdadeiro, faça com que esta pessoa por quem rezo possa voltar ao bom caminho. Santa Mônica, fazei com que o Pai do Céu chame de volta à casa paterna este filho pródigo. Dá-me esta alegria e serei para sempre agradecido. Ó Deus, Consolador dos aflitos, saúde dos que em vós esperam que aceitaste misericordiosamente as piadosas lágrimas da bem-aventurada Mãe Mônica pela conversão do filho Agostinho e do marido Patrício. Concedem-nos pela vossa intercessão, que choremos nossos pecados e encontremos a indulgência de vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, intercedei por nós. Amém. Amém.